Hélio Imóveis Litoral trazendo um lançamento para você aqui na cidade de Itanhaém, litoral sul de São Paulo, a 900 metros do mar. Hoje eu vou mostrar para vocês, gente, uma casa com piscina, dois dormitórios, quatro vagas de garagem, uma casa boa, novinha e folha, por apenas R$ 215.900. Está muito bom o preço dessa casa, gente. O bairro é bairro residencial, um bairro em desenvolvimento, porém cheio de moradores já, um bairro tranquilo e muito agradável. A casa que eu vou te mostrar é essa aqui, gente. Vem comigo que eu te mostro tudo. Aqui na frente a gente já tem duas vagas de garagem, chuveirão ali, a casa inteira em alumínio, gente, janela em alumínio, as venezianas em alumínio. Dá uma olhada nessa garagem, nesse quintal. Um quintal espaçoso, bem espaçoso mesmo. Aqui cabem dois automóveis aqui onde eu estou e do meu lado esquerdo agora, na minha frente, cabem mais dois automóveis tranquilamente, gente. Uma casa muito bem acabada, bem construída. Tem piso aqui no quintal todinho. Vamos conhecer aqui a parte de fora primeiro? Depois eu te mostro o interior do imóvel. Mas é uma casa novinha, ninguém nunca morou aqui. E eu tenho certeza que aquele que adquirir esse imóvel será muito feliz aqui. Gente, olha que piscina bacana. A gente tem uma piscina com banco molhado, com hidromassagem, uma piscina com cascata em inox aqui, ó. E ainda aqui na parte de trás, a gente tem o espaço gourmet do imóvel, ó. Bem legal, com churrasqueira já, já vem com churrasqueira, vem com pia. Ali é o tanque, que é a área de serviço. Coberta, gente, ó. Cobertíssima. Ali do lado já está com cerca elétrica, ó. Já compraram, já colocaram cerca elétrica, monitoramento. Aqui do nosso lado direito também tem outra casa novinha, que já tem morador aí também. E agora nós vamos lá dentro, que eu vou te mostrar tudo em detalhe. Gente, são 170 metros quadrados de terreno e 64 metros de área construída. Uma casa boa, gente. Olha só a sala do imóvel. Uma sala ampla, uma sala em conceito aberto com a cozinha. Vou te mostrar a cozinha aqui. Daqui a pouco eu te mostro os dormitórios. São dois dormitórios. Uma cozinha grandona. Tem um detalhe ali no revestimento da cozinha. Bem bonito também. Já vem com pia. Tudo bonitinho, tudo certinho. Já aproveitando que eu estou aqui, eu vou mostrar para vocês o banheiro social. Banheiro social aqui, ó. Grandão também. Legal, né? Banheiro social. E aqui a gente tem o primeiro dormitório do imóvel. E fica na parte de trás, né? Eu comecei filmando aqui na parte de trás do imóvel. Agora eu vou te mostrar o outro dormitório que a gente tem aqui na parte da frente do imóvel. Gente, R$ 215,900. Está bem barato esse imóvel, hein? Com piscina e tudo. Várias vagas. Olha esse outro dormitório. Um dormitório grande também. Também com janelas em alumínio. Tem alarme essa casa. Monitoramento 24 horas. Uma casa muito, mas muito boa. Se você gostou, não perca tempo porque esse imóvel não vai demorar para vender. Liga para mim. Meu WhatsApp é 13 981 10 22 31. Hélio Imóveis Litoral. Liga para mim. Marca comigo. Agenda comigo uma visita. E vem conhecer esse imóvel de perto. Tenho certeza que você vai gostar demais. Vai fazer um excelente investimento. Vou ficando por aqui. Um abração a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.